Confira os destaques desta segunda-feira, 29 de agosto, de cara e coragem. Clarice reage ao tratamento, ouve vozes e começa a se mexer. No capítulo desta segunda, 29, da novela da Sete, a empresária aperta a mão da secretária Luana. Em coma após forjar a própria morte, a empresária vai apresentando melhoras, o que deixa Luana, e o médico, os únicos que sabem que ela não morreu, bastante animados. Os parâmetros estão melhores. Ela já não precisa mais das medicações, para manter a pressão arterial estável, já esboça uma reação aos estímulos neurológicos, atesta o doutor. Apesar de não conseguir falar, Clarice ouve o que estão dizendo sobre ela. Estou aqui, Luana. Segure a minha mão, pensa a empresária, enquanto faz um movimento que chama a atenção de Luana. A mão dela, doutor. A mão se moveu. Emocionada, a secretária segura a mão de Clarice, que deixa escorrer uma lágrima. Estou aqui, minha querida, pensa Clarice. O médico alerta que podem ser movimentos involuntários, mas acredita no restabelecimento da paciente. As cenas vão ao ar no capítulo desta segunda, 29, de Cara e Coragem. Ainda que já traz um corpo para o corpo. Obrigado.